Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Margareth Suleiman, e nessa aula nós vamos fazer esse gorrinho para beber de três a seis meses. Ele é um gorrinho que faz conjunto com o casaquinho, nós já fizemos o casaquinho aqui, eu vou utilizar os restos da lã que eu já usei para o casaquinho, e ainda vai sobrar um pedaço, né? Aqui ele é dobrado, a barrinha dele eu fiz com ela dobrada, se vocês quiserem também pode pôr um pompom, que fica bem bonitinho, então ele vai fazer o conjuntinho com o casaquinho, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. Para fazer o gorrinho, eu vou continuar utilizando o novelo que nós fizemos o casaquinho, tá? É o fio Super Bebê da Cisne, essa cor é a 07015, e o tex dele é 214, e ele vem com 467 metros. Nós já fizemos o casaquinho, se você ainda não viu e deseja fazer o casaquinho, eu vou deixar aqui no card, que é só clicar que você vai direto para a receita, tá bom? Ainda eu fiz o casaquinho, ainda sobrou tudo isso daqui. Então, nós vamos fazer o gorrinho. Eu vou precisar de um par de agulhas de tricô número 3,5, se você quiser fazer para recém-nascido, aí você usa a agulha número 3, é tesoura e uma agulha para costurar. Então, é isso. Então, aqui eu coloquei 82 pontos na agulha e trabalhei em ponto barra. O ponto barra é um tricô, meia, um tricô, meia, um tricô, meia, um tricô, meia, no avesso e no direito, e sempre acompanhando os pontos. Se você ainda não sabe como colocar os pontos e não sabe como que é o ponto tricô e o ponto meia, eu vou deixar aqui um link para vocês clicarem, que tem uma playlist que explica todos esses pontos, tá bom? Então, aqui eu coloquei 82 pontos e trabalhei 6 cm em ponto barra, porque eu quero que o gorrinho fica com a dobrinha ali no começo da cabecinha. Se vocês não quiserem fazer com essa dobrinha, então, pode fazer de 3, 2,5 a 3 de largura aqui da barra, umas 10 carreiras, mais ou menos, tá? Então, isso é a gosto. Se você, às vezes, tem um pouquinho menos de lã e não quer gastar muito, então, não precisa ter essa dobrinha. Eu quis fazer pra ficar um pouquinho diferenciado. Pra quem já trabalhou o casaquinho, sabe os pontos que nós vamos fazer. Então, é o mesmo ponto do casaquinho, é o ponto Vzinho. E aqui, terminado essas seis carreiras, eu vou fazer uma carreira de meia e uma carreira de tricô. Pra diferenciar a barra do ponto, tá? Então, eu vou fazer mais essas carreiras e volto pra gente começar o ponto. Então, vocês vão colocar, né? Vamos recapitular, 82 pontos, fazer a largura da barra que vocês desejam. Se quiser dobrar, mais ou menos, uns seis centímetros, um pouquinho mais. O mínimo, eu acho que é seis, tá? Assim, senão, ela fica muito fininha pra dobrar. Ou, se não quiserem dobrar, de 2,5 a 3. Depois, uma carreira só de meia e uma carreira só de tricô. Agora, nós vamos começar o ponto, tá? Então, nós vamos começar com dois meias. Um, dois. A partir daqui, nós vamos repetir a sequência, que são dois pontos juntos, uma laçada e oito meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Aí, repetimos, dois pontos juntos, uma laçada e oito meias, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer mais uma vez, tá? Então, dois pontos juntos, uma laçada e oito meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Tá? Então, vamos fazer isso até o final. Dois pontos juntos, uma laçada e oito meias. Dois pontos juntos, uma laçada e oito meias. E voltamos todo em tricô, tá bom? Aí, eu venho pra gente fazer a segunda carreira do ponto. Ó, finalizei aqui, fiz a minha carreira no direito, né? Então, vamos recapitular. Dois pontos juntos, uma laçada, oito meias. Dois pontos juntos, uma laçada, oito meias. Dois pontos juntos, uma laçada, oito meias, tá? E voltei todo em tricô. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira do ponto fantasia. Então, nós vamos começar agora com um ponto, dois pontos juntos. E aqui, olha, nesse pontinho que tem a nossa laçadinha da carreira interior, nós vamos fazer uma laçada antes e uma laçada depois. E vamos trabalhar ele em meia. Então, laçada, um meia, laçada. E aqui, nós vamos fazer o mate simples. Então, tiram com o fio pra trás, tiram sem fazer em meia. Trabalho outro próximo em meia. Passo o fio pra frente, pego esse ponto não trabalhado, o segundo ponto, e passo por cima, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer cinco meias. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois pontos juntos. Chegamos aqui na laçadinha, olha, da carreira anterior. Então, laçada, meia, laçada. Agora, um mate simples. Fio pra trás, tiro um ponto sem fazer em meia, trabalho o próximo ponto em meia, passo o fio pra frente, pego o ponto não trabalhado e passo por cima do ponto trabalhado. Cinco meias. Um, dois, três, quatro, e cinco. Dois pontos juntos em meia. Laçada, meia, laçada, mate simples. Então, vai ser toda a carreira essa sequência. Um, dois, três, quatro, e cinco. Dois pontos juntos. Laçada, meia, laçada, um mate simples. Fio pra trás, tiro um ponto sem fazer em meia, trabalho o próximo ponto em meia, passo o fio pra frente, pego o ponto não trabalhado e jogo por cima do trabalhado. Então, esse ponto fantasia são só essas duas carreiras, a anterior e essa que nós estamos fazendo. Nós vamos trabalhar assim até o final da carreira, finalizando aqui com seis. E voltamos em tricô. A partir daqui, nós vamos fazer cinco carreiras sem pontos, sem trabalhar. Então, no avesso em tricô, no direito em meia, tá? Então, tricô, meia, tricô, meia, tricô. Cinco carreiras, terminando essa, cinco carreiras tricô no avesso e meia no direito. E aí, eu volto com vocês pra gente intercalar o ponto, porque nós começamos fazendo um aqui e um aqui, aí na próxima nós vamos intercalar o ponto, tá? Então, só recapitulando. Nessa carreira, cinco pontos meias, dois pontos juntos, uma laçada, um meia, uma laçada, um mate simples. É só isso. Depois, trabalhar cinco carreiras. Meia, é, avesso, tricô no avesso e meia no direito. Ok, finalizei aqui, olha, cinco carreiras depois da última carreira, olha, tá vendo? Ficam os vezinhos assim, ó, bem bonitinho. Agora, nós vamos intercalar os pontos. Então, pra intercalar, vai ser, o trabalho vai ser o mesmo. A única coisa que muda é esse início. Aqui, nós começamos com dois, depois na segunda carreira, um. Aqui, nós vamos começar com sete. Pra ficar bem no meio aqui, olha, pra ficar bem no meio do outro ponto. Então, começamos com sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Aí, vamos repetir até o final da carreira. Dois pontos juntos, uma laçada e oito meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vai ser essa repetição. Dois pontos juntos, uma laçada, oito meias. Dois pontos juntos. Em meia, né? Uma laçada e oito meias. Até o final. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá bom? Então, dois pontos juntos, uma laçada, oito meias. Até o final. Nesse finalzinho, vai sobrar dois pontos juntos, uma laçada e três meias. Tá bom? Voltamos em tricô. Finalizei aqui, olha, o meu direito e o avesso. Agora, nós vamos começar com seis. Então, o que muda é só esse início, tá? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, nós vamos trabalhar a mesma segunda carreira que nós trabalhamos aqui, tá? Então, dois pontos juntos, uma laçada, um meia, uma laçada, um mate simples. E aí, intercalamos com cinco meias. Um, dois, três, quatro e cinco. Dois pontos juntos, uma laçada, um meia, uma laçada, um mate simples. Então, vamos assim até o final da carreira com cinco meias, dois pontos juntos, uma laçada, um meia, uma laçada, um mate simples. Cinco meias, dois pontos juntos, uma laçada, um meia, uma laçada, um mate simples. E aqui, finalizamos com um meia e voltamos em tricô e vamos fazer as cinco carreiras de intervalo entre um motivo e outro. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos repetir novamente essas duas sequências, tá? Então, finalizamos essa, voltamos pra essa aqui, onde começamos com dois meias e fazemos a sequência. Então, nós vamos ficar com quatro motivos, tá? Vamos terminar essa sequência aqui e vamos repetir mais uma vez essas duas, aí eu volto com vocês. Finalizei aqui, olha, os quatro motivos, um, dois, três, quatro, e agora nós vamos começar a diminuir, tá? A diminuir em cima da cabecinha. Então, pra isso também é bem facinho, ó, pelo direito nós vamos fazer oito pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e dois juntos, dois pontos juntos em meia. Vamos trabalhar assim até o final da carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e dois juntos, tá? Então, vamos fazer isso até o final, oito pontos e dois pontos juntos, oito pontos e dois pontos juntos e voltamos em tricô. Terminei a carreira e voltei em tricô. Agora, nessa próxima, nós vamos fazer sete pontos e dois juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos e dois juntos, tá? Por toda a carreira, sete pontos e dois juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete e dois juntos. E voltamos, vamos assim até o final e voltamos em tricô. Na próxima, nós vamos fazer seis pontos e dois pontos juntos, seis pontos e dois pontos juntos, voltamos em tricô. Depois, quatro pontos e dois juntos, quatro pontos e dois juntos e voltamos em tricô. Aí, eu volto com vocês. Cheguei aqui na minha diminuição de quatro pontos e dois pontos juntos, ó, como ele vai ficando aqui, olha. Vai ficando esses vergãozinhos aqui, olha, tá vendo? Agora, nós vamos fazer dois pontos juntos, dois pontos juntos, dois pontos juntos até o final, tá? E voltamos em tricô. Deixa eu fazer uma aqui com vocês, ó. Dois pontos juntos. Dois pontos juntos, dois pontos juntos até o final e voltamos em tricô, tá? Fazendo dois pontos juntos direto. Ó, o nosso gorrinho tá praticamente pronto. Agora, a gente vai pegar um pedaço longo de fio, que é pra costurar. A gente corta e com a agulha de costura, a gente passa esse fio, tá? E vamos tirar da agulha com a própria agulha. Então, vamos tirando assim, ó, um por um. Pode tirar sem medo, que é o fio que tá, que é do novelo. A gente tira, ó, pode ir puxando e derrubando, ó. Tirou, passou dentro da agulha, derruba. Passou, derruba, tá? Vai tirando. Aí, puxa. Aqui é o meinho, tá vendo? A gente puxa bem, abarradinho. Aí, vai lá do outro lado. Puxa novamente. Pode dar um nozinho aqui, ó. Puxa bem. Ó, ficou bem fechadinho. Tá vendo? Com esse fio que sobrou, eu acho que não dá pra gente fazer um sapatinho. Então, a gente pode fazer um pompom também pra colocar em cima. Aqui, ó, ele fica um pouco enroladinho. Então, a gente vai costurar. Pega um pedaço daqui. Um fio daqui e um fio de lá. Bem na beiradinha, ó. Pelo direito mesmo. Ó, um fio daqui. Sem puxar muito pra não enrugar, tá? E um fio daqui. Ó, nem parece que tem costura, tá vendo? Um aqui. E um aqui. Então, nós vamos costurando assim até o finalzinho, tá? Cuidando pra ficar aqui os... Bem intercaladinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a parte que nós diminuímos. E aqui já começa a parte do... Do ponto. Então, esse aqui, ó, tem que ficar bem aqui, ó. Bem certinho, tá? Diminuição com o ponto aqui, ó. A sequência, eu quero dizer, tá vendo? A sequência tem que ficar bem certinho. Aqui a barra com os pontos. Aí, eu vou fazer a minha costura aqui e depois eu volto com vocês. Então, aqui finalizamos mais uma peça, né? Olha, ficou um tamanho bem grandinho. Como eu disse pra vocês, se vocês quiserem fazer pra recém-nascido, trabalhem com a agulha número 3. Aqui é o topo da cabecinha, olha como ela fica. Fiz ele dobradinho. Eu acho que ficou um tamanho bem bom, assim, tá até uns seis meses, né? Um pouquinho mais. E ainda sobrou lã, olha. Fiz o casaquinho, fizemos o gorrinho. E ainda sobrou um pouco de fio, bastante até, né? Então, espero ter ajudado. Se você gostou dessa aula, inscreva-se, ativa o sininho, assim você não perde as próximas aulas. Fique à vontade também para curtir e compartilhar. Eu vou ficando por aqui. Beijo a todos e até uma próxima!